Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o Camping Mucuge, que é muito, muito legal, é 10. Não sei, teria uma outra opção lá no Marimbus, que é onde a gente vai hoje, no Pantanal ali. Mas eles estão fechados nesse momento, eles não estão recebendo, e vamos até assuntar lá. Mas aqui é 10, 10, 10, 10. Vou mostrar pra vocês. As vagas, são vagas largas, não tem muita sombra, por enquanto, né? As árvores estão dentro disso. Descarte, água e luz. Luz ali. Aqui tem os relógios. A luz é cobrada à parte. Essa estrutura é muito legal. Muito legal, é bem grande o Camping. Temporada de verão, lota, naturalmente. Mas agora estão fazendo poucos aqui, então tá tranquilo. E assim, muito capricho, né? Vou mostrar... Cadê a luz? Muito capricho, vou mostrar os banheiros pra vocês. Cadê a luz? Suavemente. Olha quem está aqui, olha quem está aqui menininha, o que você está fazendo aí está escondida, tá? Tomando xaudinha, tá? Desautomática, o chuveiro é gás quente, uma delícia de banho, olha o capricho no acabamento, tudo sempre limpinho, muito legal. E ali do outro lado uma área de convivência, que eu vou mostrar agora. Vou mostrar aqui, uma área super grande, geladeira, pia, fogão, uma, duas, três, quatro, cinco. Bem legal. E assim, Wi-Fi funciona, 220 funciona, ou seja, não é aquele Scrum que fala assim, ah não, tem Wi-Fi aí, só você encostar na casa do dono, não. Wi-Fi tem, funciona legal, energia boa, segura bem. Não sei se lotar, se vai ficar diferente a coisa, mas nesse momento, e o visual da chapada aqui. Umas caixas d'água, mas o visual super bonito, o sol nasce aqui atrás, a gente pegou uns tios nublados aqui, mas aqui nessa época assim, não chove. Tudo é seco, então, nubla fica, você fala assim, estragou o dia, vai chover. Não, daqui a pouco abre, tá tudo certo. Então é isso. Outras vagas, essas não tem o esgoto, mas tem água e luz. Então assim, uma estrutura bem legal mesmo. Aqui estamos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Esse é o Campo em Mokujê. Mokujê. E o Campo em Mokujê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti